Oi pessoal, sou eu o Caio e no vídeo de hoje eu vou trazer uma review, não só de review, mas não é. E bom, hoje eu vou fazer uma review do Locomotorin, ou Thomas Rote Wills, né, chama como preferir. E bom, vamos começar olhando aqui o modelo. Eu até que gosto aqui desse modelo, ele já é um pouco antigo, pera aí, será que tem alguma coisa do ano? 2019, segundo aqui, não sei se eu ganhei exatamente de 2019, eu não lembro de nada, porque sobrou da embalagem é só isso aqui mesmo, pra deixar assim, pra não encher de pó, né, porque nunca encheu de pó, né, e eu não quero que isso aconteça, porque bonito já vai ser cheio de pó. Então, é bem detalhado, eu gosto dos detalhes que colocaram aqui, como se o bicho fosse aberto. Número 1, claro, né, não é Thomas se não tivesse aqui, mas isso aqui vai pensar que eu quero. O rosto, não é modelado, é só tinta, tipo, ah, ficou mesmo assim, ficou legal. Ó, atrás aqui é aberto, tem janelas, e essas rodas aqui que são muito boas, eu ia falar bem boas, mas isso não faz sentido. Quase que eu falei bem boas, nossa. E parece que alguma espécie de limpa-neve aqui, a parte de baixo é só vermelho mesmo, eu já mostrei antes. Tem uma roda pequena e outra grande, obviamente, né, se você anotou isso, você deve ser cego. A chaminé, olha, quando eu abri, eu tinha que parar de ter dó das caixas pra guardar as caixas, eu abri de uma vez e caiu. Eu, peraí, deixa eu focar aqui, eu não faço ideia se veio quebrado ou se quebrou porque, ou se quebrou quando caiu. Eu, eu acho que quebrou quando caiu, né, também olho pro jeito que veio quebrado. Olha se quiser, tipo, se viesse quebrado, só se deram pra uma criança antes de balar o brinquedo. E, bom, é, é bem legal. Eu, eu tenho um vídeo com ele, só que mostra o meu rosto, então, não vou deixar link em lugar nenhum. Mesmo assim, é, eu gosto dele. Eu brinco com ele bem pouco, mas gosto dele. Gosto bastante do modelo, ele vai até bem rapidinho, assim, ó, assim, tem que mexer nas coisas. Não vem com as rodas presas, assim. É um, igual um, qualquer Hot Wheels, só que dessa vez, é, do Thomas. Mano, parece que eu tô fazendo uma animação mal feita, olha pra isso, velho. Mano, parece uma animação, olha, gente, os pontinhos aí. Bom, só que tem uma coisa nesse modelo que eu não gostei nem um pouco. Que é, o engate. Gente, eu tenho aqui quatro carrinhos da série Loopster. Tem aqui quatro Loopsters. E, como vocês podem ver, eles têm esse engate. Esse engate é tipo da Adventures. E o problema é que eu não posso engatar um no outro. Porque é igual. Não dá pra engatar um no outro. É igual, isso, e eu odeio isso. Eu tô tentando em fazer uma gambiarra aqui, né? Mas... Não quero quebrar. Esse aqui é o Goal News. Eu recomendo que eu encontrei muito horas isso aqui. E, bom, é... É, se vocês deixarem o mínimo de... Se vocês quiserem, eu faço uma review dos Loopsters. E eu gosto bastante deles. Eu uso eles como express conversível. Vocês provavelmente não sabem o que é, mas... Não tá público, mas ok. Voltando pro locomotorinho. É, bem legal. E tem pouquíssimas coisas que poderia ser melhor. Tipo, eu não falei da logo da Hot Wheels aqui. Não dá pra ver, minha câmera é meio ruim, mas... Foca. Não dá pra ver, mas... Tá logo da Hot Wheels aí. Vem tá de vermelho. Tá bem legal, eu só não gostei de um negocinho que ficou aqui, mas... É coisa do meu. É, então... É... A roda é muito bom. É muito bom. Seu modelo é muito bom. Meu único problema com ele é o engate mesmo. É tipo, tá mais que o engate do traseiro do Trackmasters daí. Mas é... É um ótimo modelo. O meu único problema é o engate mesmo. Então, só isso que eu gostaria que melhorassem o modelo, mas... Provavelmente eu não vou melhorar nada. Então, é... Essa foi o review. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Ou não, se você quiser também, ó. Vai que você é uma pessoa chata e... Bom, é... Tchau. Tchau.